Olá pessoal, esse vídeo aqui hoje é uma dica rápida para quem por acaso comprar um acessório desse aqui Que é o receptor para Super Nintendo de controle Bluetooth Eu até já fiz um box e análise desse acessório, fiz os testes e tal Expliquei tudo direitinho para vocês quanto eu paguei, onde eu comprei Vou deixar o link do outro vídeo aqui em cima no card e também na descrição do vídeo Então como eu tive uma certa dificuldade para fazer o controle do DualShock funcionar nesse acessório Eu resolvi fazer esse vídeo aqui rápido para mostrar como é que funciona Porque ele não é tão simples assim de usar nesse acessório quanto o controle do Wii e o controle do PlayStation 4 Que basta você apertar o botão vermelho de sincronia lá do controle e apertar esse daqui e ele vai parear e vai funcionar Aqui no caso do DualShock a gente tem que colocar o acessório conectado ao computador O controle também tem que estar ligado a um cabo no computador E a gente tem que usar um programa que tem lá no site do fabricante para poder fazer a sincronia dos dois Bom, então aqui no Windows a gente vai abrir o site Eu tive que usar o Windows aqui para baixar esse programa porque ele só tem apenas versão para Windows e Mac Para quem não sabe eu não uso o Windows, eu uso o Linux Mas como veio esse Windows aqui no meu notebook quando eu comprei eu deixo ele instalado aqui para esses casos Mas pelo menos basta a gente fazer isso daqui uma vez Não precisa ficar toda vez entrando aqui no sistema e registrar Apenas quando for um controle novo Aí eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link dessa página já do manual Onde tem os links para você baixar aí a versão para Mac ou para Windows Eu acho melhor deixar o link porque se eu deixar o link direto do arquivo Pode sair uma versão mais nova dele depois e ficar o link defasado aqui Bom, depois de extrair aqui vamos dar uma pausa Vamos conectar aqui o acessório ao computador né A gente pluga aqui aquele cabozinho que vem nele Depois a gente pressiona o botão de sincronia E coloca ele no computador né Para que ele fique aí com essa luzinha verde piscando Que aí ele entrou tipo no modo de utilização no computador Depois a gente vai plugar o controle de Playstation 3 Espera começar... nesse caso aí que o controle não está carregado ele vai ficar piscando a luzinha Depois disso o Windows vai tentar instalar os drives aí Eu coloquei para cancelar o Windows Update porque ele demora muito e não encontra nada O mais importante é que ele instale o drive padrão para o controle do Playstation 3 Quando a gente for abrir aí o aplicativo né que a gente baixou lá do site do receptor Ele vai já automaticamente iniciar a instalação do drive dele para o Windows Depois de estar com o controle conectado né e o receptor e o drive instalado Ele vai liberar esses dois botões aí vai ficar como conectado né E o botão de parear vai ficar habilitado Então basta a gente clicar agora ali naquele botãozinho pair que é para parear E ele vai dar ali que deu ok Ele dando ok já está pronto já está pareado agora para a gente usar lá no console Bom pessoal depois de registrar lá no computador o controle aqui no acessório Vamos colocar agora aqui para testar no console mesmo Então é o seguinte uma coisa que eu demorei um pouquinho para descobrir aqui Que eu fiquei tentando e não consegui colocar o controle para funcionar É que a gente não precisa mais apertar agora o botão de sincronia esse vermelhinho aqui do acessório Porque a gente já fez essa parte de parear o controle com o acessório Então agora basta a gente ligar aqui o console né para iniciar Ele vai começar a piscar devagar aqui a luz azul Então nesse momento a gente já pode apertar aqui o botão P do controle Que ele vai começar a piscar aqui E a gente agora só aguarda Não sei se deu para vocês verem aí Mas por ser o DualShock 3 aqui Logo que ele consegue detectar o controle que a luz fica acesa aqui no 1 Ele vibra durante um tempo para mostrar que o controle está sincronizado E a luz azul aqui também do acessório para de piscar e ficar acesa Então agora que a gente já pode apertar e utilizar o controle né já está funcionando Está funcionando direitinho aqui agora o controle Vocês podem ver aí O R2 aqui e L2 é a mesma coisa e o R1 e L1 também Ele funciona como se fosse o botão L e R do Super Nintendo Então agora eu vou testar também o 6x6 que é o outro controle Então esse daqui como vocês podem ver é aquele primeiro modelo do controle né O 6x6 que não tem DualShock Eu estava na dúvida se esse daqui também funcionaria Então eu vou ligar ele aqui A luzinha começa a piscar devagarzinho Apertar aqui o botão P Pronto ele pisca um pouco e rapidinho ele já é reconhecido Porque agora os controles já estão registrados aqui no dispositivo né Eu acho que ele armazena aqui Que é como se fosse no Playstation 3 Que a gente para poder usar pela primeira vez no console A gente tem que colocar o cabo né Para ele detectar e reconhecer e registrar o controle no console Então tá ai pessoal eu gostei bastante do tempo de resposta Quase não da para perceber aqui Não tem delay nenhum Eu não percebi nenhum atraso aqui jogando Então é isso ai eu espero que tenha sido de fácil entendimento para vocês esse tutorial Eu demorei um pouquinho para conseguir botar esses controles de Playstation para funcionar aqui no acessório Por isso que eu resolvi fazer esse tutorial para vocês Bom espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima Tchau